Rapaziada, seguinte Sejam todos bem-vindos aí ao canal do Goiaba É o seguinte, vamos iniciar aqui a nossa aventura em Ouri And the Will of the Whites Ouri 2 Beleza rapaziada, não esquece de se inscrever aí Beleza Lives na Twitch, twitch.tv barra Goiaba Suave? Ou suave? Pra quem não sabe, a gente já terminou um Tem aí na Twitch, tem nos vlogs gravados Certo? Isso aí Deixa eu ver uma parada aqui Melhorar Meu Acho que eu melhoro meu F.P.E. Ninho da Andorinha Ah, é o mesmo lá do comecinho Sempre nos lembraremos do dia A árvore lá que nós salvou Só caminha Quando uma nova vida chegou A Nibel O filhote da Coruja lá Morreu Que levou a luz da párvore A gente salvou um ovo Ah, tiveram que aumentar a casa O que foi? O que foi? Ah, daqui a pouco eu já te levo Vai lá deitar Vai lá deitar Bom, ficou até aqui Não tem nada Deixa eu ver como que eu virei aquela Ela vai voar Tá tudo de boas Mas acho que ela não come fruta Mas acho que ela não come fruta O que ela come? É, Coruja é carníbula, não é? Ah, não Ah, tá grandona já Ih, mas ela tem a árvore A árvore A asa lá A asa dela tá sem pena A asa direita Olha lá O céu chamava por ela É, porque o ovo quase pegou fogo, né? Aí deve ter danificado Até como o Naru ouviram Ah, o céu chamava por ela Tchau. Tadinho, cara, tá ficando. E aí? A resposta se encontra no passado. Último presente de uma mãe. Eu poderia até aqui. Alguma coisa ali. E aí? 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 E aí E aí Vixe, essa terra aí a gente não conhecia não Não, não, não Foda-se. Foda-se. Ah, tu voou lhe de... Pantanuti inteiro Bom Começou a gameplay Vamos ver aqui como é que tá Mapa Navegar Zoom Vou focar em Ouri Detalhes Acompanhar a missão Como é que eu pego aqui lá Tá Isso é um XB 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 Valeu XB 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 como é que eu vou pegar aqui o lion não cai não, cai não filha da mãe eu nem sei como vai para salvar mais não dá não dá sim mano quem já existe é fraco ai não vi o espinho mano o espinho o espinho inteiro 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 no espinho inteiro Aqui eu não sei como pegar Provavelmente depois que a gente limpar a água ali, sei lá, alguma coisa assim Tem outra ali também Olha, ali dá pra pegar Vasilha de luz espiritual, a luz espiritual pode ser trocada por criaturas amigadas por diversos itens Missões, locais, agora dá pra... Caralho, mudou uma par de coisa agora Mapa de missões, é aqui Fragmentos, inventário Música Tá, por enquanto não tem nada Pô Levo um belo capote aqui Música 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 Boa! Agora tem que estar chazinha. Sai! Arb de luz, você encontrou um arb de energia, colete os para restaurar energia de ouro e ok. Agora eles tem uma skillzinha, se a gente voltar lá não vai dar né. Pega aí filhote! Não! Quebra sim! Ai... deixa que não quebra! Onde que eu fui que estava fechado? Ah não vai dar para voltar. Qual é o Toki? Kork, o que você acha? Claramente não é um Mok. Nem sequer é um Niwen. É, visitei muitas terras pelas suas redes estantes, mas nunca vi alguém como você. Será que você veio de outro lado da água? Bem, seja lá o que for, eu sou Toki um andarilho por essas partes, as melhores partes pelo menos. Estou meio abrigando daquela tempestade, mas se estiver pensando em avançar, você terá que passar pelo portal espiritual a leste. Você precisará de duas pedras fundamentais como esta aqui e por acaso a outra na caverna à frente. Mas obter ela é um trabalho para mais ágil do que eu. O que me disse. Encontre a pedra fundamental, pressione. Tá, então eu tenho que achar a pedra fundamental. Eu já achando que os dois pulo velho. Peraí, sei que tem coisa aqui embaixo. Peraí, sei que tem coisa aqui embaixo. Que legal. Ouê? 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 Loco! Acabou. Deixando? Pai tu bicho aqui Tá bom pra usar no frio Tá barato Vamos lá nossa primeira morte Como é que eu tô indo pro outro lado? Como é que eu vou fazer pra ir pra aquela porra lá? Vou dar uma paradinha aqui Ai seu sarap Sai Saco não Ih apagou minha taça boa Caralho Peraí 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 Que nós já pegamos aqui A pedrinha do tiozinho Boa Tá Nós temos que voltar lá tá Mas primeiro eu quero dar uma descida ali Tem coisa pra lá Olha Olha Vai dar não Eu vou pular ali velho Véi Véi Vai dar não Eu peguei né Tá suave Onde está ele? Não Não Só que caraca Fui burrão Fui burrão né Ali ele faltou Eu tô com Os comandos do 1 Os comandos do 1 na cabeça Mano Tá no automático o negócio Olha lá Eu tô com o botão de voar Tem uma ideia? Apertado Eu tenho que esquecer isso Eu tenho que esquecer isso Boa Ai que caraca velho Eu tô com o botão de voar velho De planar Flutuar Sei lá Na cabeça Quando tirar isso do meu automático Eu tô ferrado Ou eu pego logo essa habilidade Olha lá Eu gosto Ah Você voltou É isso que vê já E eu uma pedra fundamental só que vai outra pelo esforço ou ou não sou um passo de palavra em agora eu posso continuar minhas andanças pelas maravilhas perdidas de newey antes que mais sejam perdidas você pode continuar com a que quer que esteja fazendo o que vai falar? fique de olhos abertos o vento não é uma coisa que cuiva neste pântano e aqui e aqui é só com o duplo não tem nada não tem nada aqui Eita, cadê aquele lobozinho lá? Eu tenho medo dessa árvore, porque eu não sei se ela... Eita, cadê aquele lobozinho lá? 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 Morrer não, irmão? Ah, que mentira! Morrer o caminho aqui... Eita, cadê aquele lobozinho lá? Posso comprar? Ah, mas acho que tem... Mudou a paradinha, agora eu posso comprar as coisas? Toca do uivo! Eita, cadê aquele lobozinho lá? Não tem como ir... O que tem pra cá? Eu acho que tem uma pedra pra cá, ó... Só acho que eu consigo passar pra baixo ali... como é que eu vou passar ali? eu não tenho pulo duplo eu não consigo passar ali eu não consigo passar esse aqui? deixa eu ver não dá, mas acho que dá para quebrar a minha luzinha vou até ela de volta calma aqui não tem nada aqui não tem nada calma 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 uma antiga luz despertou Nuru e Gumo bateavam pela escuridão. O que você brilha é uma luz antiga? A árvore se lembrou e ela compartilhou sua memória com você, parte espiritual, você obteve uma nova habilidade segura LT para vinculá-la a X, Y ou B, e alcancem ataques consecutivos, agora use a luz, queremos ver. O que você brilha é uma espada? O que você brilha é uma espada, Luku? Ah, vocês! Monstrinhos! O que você brilha é uma espada mais inteligente? O que você brilha é uma espada mais inteligente? O que você brilha é uma espada mais inteligente? O que você brilha é uma espada mais inteligente? O que você brilha é uma espada mais inteligente? Vamos lá, meu irmãozinho! O que eu peguei? Os árbores vão longe de hora Ae Será que eles vão voltar? Nosso smoke, achávamos que todos os espíritos haviam sumido de nivel Desaparecido, tchau tchau espíritos Você procura alguém? Conhecemos um buscador, o grande Grande cheio de musgo Vá até o guardião do pântano Cool luck Recompensa 200 brilhos Agora tem as missãozinhas Eu tenho que subir por lá Como é que eu vou subir? Estou vendo o mapa O que eu vou subir ali? O que eu vou subir? Vai Eu vou te levar Todas as conquistas Termine o jogo sem morrer Tá bom O que eu estava fazendo? Vou dar uma parada para lá Não sei o que eu vou pichar Talvez voltar para cá Não sei se Não sei se É que eu vou abrir O que eu vou abrir? Tinha que ir para lá Mas como é que a gente vai parar? Não sei se Não sei se Não sei se Não sei se O que eu peguei Obteve um novo fragmento espiritual O que eu peguei? Grude-se nas paredes Que eu peguei Não sei se Que eu peguei Não sei se O que eu peguei? Que eu peguei Não sei se Que eu peguei Não sei se Que eu peguei Não sei se Onde está aquele ali? Ah, eu acho que tava ali atrás e não vi Caralho, o pulo duplo tá muito melhor em Será que é aquela parada, olha lá Ué, ela aqui? É isso aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, vou pegar aquela pedra ali. Ah, vou pegar aquela pedra. Ah, vou pegar aquela pedra. Ah, vou pegar aquela pedra. Ah, vou pegar aquela pedra ali. Ah, vou pegar aquela pedra. 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 Ah, vai. Ah, vou pegar aquela pedra. 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 Pega Ainda na cagada, bem cagada deu certo Não sabia, foi mal Será que estou vindo aqui? Não sei Eu sou louco? Provavelmente Eu quero atingir Eu tenho dois caminhos, tenho pra lá Tenho pra cá Estava ali Eu já vi coisa que me interessa Boa Caralho Ele está Foda Tá como se pula aqui Ui Ou era só pra eu Como é que eu vou voltar agora? Boa Que bagulho eu não sabia Eu tenho um bagulho pra voltar Ah, é pra ir pra lá Aqui Aqui Aqui, dá pra subir um pouco Aqui Aí Vai subir ali Vai sair ali Vai sair ali Sai 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 Tchau Não Tem um rolê pra ir pra lá Eu não fui Eu não consegui pegar essa parada aqui Vocêve lá no começo Ah, clica aqui Boa, meu querido, mais um Como ele atirou, não sei Eu já peguei Ok, você é um espírito, então Escreme esse espírito, você está diante De mó que o valente Tá, isso não é muito conveniente, mas eu sou valente Bom, pelo menos seria com um troféu Um troféu com o crânio do uivo Ou só uma presa Se for pesado Ouvi o uivador lutando a leste Talvez ele tenha perdido uma Missão Não tem missão agora Nem sei onde é Ah, pode que eu tenho aqui Eu posso voltar Lá no comecinho E pegar aquela parada Seria Interessante Eu não sei o que é aquilo lá Não dá trabalho Aqui eu não Boa Peguei mais um bagulho Você obteve um fragmento Receba E cause mais dano Aumente o dano causado E recebido Você obteve uma luz e habilidades Segure para vinculá-la Tá Tá O nome dessa árvore aqui Mas tá bom Usa energia Ah, tá Recupera a minha vida Será? Aqui a água Tá limpa Eu quero pegar aquela bagada Sei lá Onde tá? Tá Hum O que é isso? Não consigo ainda derrotar isso aqui Que mentira! O que é isso? 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 Obrigado. Não gruda. Talvez né? Aquele algo escondido ali. Juntamos os dinheiros, tem coisinhas lá para cima, tem coisinhas. Coisinhas, coisinhas, coisinhas... Já passamos... Caralho! Que burro! Interessante essa skill, irmão! Fica maluquinho! Fica maluquinho! Fica maluquinho! Fica maluquinho! Fica maluquinho! Peguei! Fica maluquinho! 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 carai isso um quarto o que? o que? O que é que é o que é? Eu não Eu não posso morrer nessa merda Se não dá O que é para fazer aqui? Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não posso morrer Caralho, eu estava lá em cima. O que eu fiz? Eu sei o que eu fiz... 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 Eu já conversei com esse maluco... Eu sei o que eu fiz... Eu sei o que eu fiz... Aqui não dá para subir... Tem como... Vamos grudar... Tá... Aqui é a parte da... Água... Tá... Eu sei o que eu fiz... Eu sei o que eu fiz... Tá... Tá... Aí... Saudações viajante, eu sou o Lupo, extraordinário cartográfico. Foi uma tempestade tanto, deixei meus mapas meio ensopados, então vai custar a metade, combinado? Afinal dizem por aí que você procura alguém, o que é melhor para achar coisas do que o mapa. É só comprar um mapa deste ótimo breje por 50, tá bom? Não tem tanta coisa para fazer aqui ainda Obrigado irmão Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que pegar esse poder aqui? Boa Uma verbinha Hã? Onde que eu gudei ali? Terno Terno Hã? Isso é melhor que isso 10% dano tem coisa demais só depois que estiver limpo eu tenho coisa para fazer para lá hum isso é para caralho eu tenho coisa para fazer para lá hum vai ficar para caralho hum hum Veio ver a vista? Esplêndia, não acha? Ela sente em toda a sua glória. A geração inteira de Mok já nasceu e se foi desde a última vez em que as rodas do manhã giraram. E dizem que é uma desapega. Ih, qual é daquele bichão lá? O que o Grit está fazendo aqui? Algo deve ter tirado do seu puleiro alguma ameaça, talvez? Com certeza parece inofensivo, temos que dar um jeito nisso. Felizmente para você, por acaso eu sou um mestre de armas. Preciso de aprisionar suas habilidades? Posso lhe oferecer um desconto na sua primeira compra. Olhe com cuidado. O que é isso? Labareda. Incender inimigos próximos. Estrela espiritual, arremesse uma estrela que volta para você. Conjure um orbe espiritual que ataca por você. Coloque um golpe potente e amplo. Arremesse uma poderosa lança de luz. Só tem essas? Vou pegar essa aqui. A próxima não será tão barata. Se quiser testar sobre o sara, tem um santuário espiral aqui perto. É igual ao ideal para você provar sua coragem. Nossos caminhos se cruzarão de novo. Até lá mantenha sua lâmina preparada. Olhos no céu. Ok. Santuário treineiro. Tem um santuário ali. Ah, tem um santuário ali. Ah, cadê a lança de luz? Caralho, que legal. Ai, que beleza. Não sei se eu vou pra lá que é que eu falo. O que é isso aqui? Filho. Filho. Fií. Fui! Não! Corre! Quase! Nada! Joguei muito O santuário Bom investigado O que é isso? 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 Então... Ah, já dei né? Inventário O que é isso? O que é isso? Tem coisa ali, mas vou quebrar esse cara aqui O que é isso? Hum... O que é isso? Eu vou tomar os dois Calma Calma Boa Calculados Era isso que eu queria fazer Caralho, velho, aquele... Aí... Não. Tá quieto. Eu já fui. Não vou direcionar isso aqui, não? Não vou direcionar isso aqui, não? Sai! Ih, tem um bagulho ali. Não. Vou ver como que eu pego. Não, volta aqui. Tchau. A pena Vou pegar 4 Cloak é bom, Cloak pode ajudar Ok Olhar grande de Cloak aceita apenas os dignos, pelo menos é o que diz a lenda, claro Esse não é Cloak, é só uma estátua Para pensar ela não tem olho algum como isso pode olhar alguma coisa Pela lenda Abaixamos a água aqui Não dá para subir isso aqui Chico Preciso Chico 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 Medo Arco Acho que eu curti mais esse arco aqui Não, dá uma gastadinha de energia Não consigo Por exemplo, não Hã? Nem tinha me ligado O jogo estava baixando ali Puta que me parei agora Eu acabei de ir demais Ali já salvei, pá, tudo né Tem um bagulho ali agora, deixa eu ver Não é Tá Puta Hum 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 Ojo de pedra Sejama curiosa em forma de ouro Deve caber perfeitamente um suporte de pedra de ouro, entendeu? Deveu Nossa Ah, é isso na lata Hum 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 Ó Hum 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 Luta de que louca! É esse cara o que? O Lenk Oi Estranho Luminoso, de quem meus clientes falam com tanta admiração? Diga-me, é normal seu povo cair do céu? Afinal eu encontrei muitas peculiaridades em minhas viagens Ah sim, algumas caem, algumas voam, algumas espreitas, algumas deslizam Mas todos são clientes, sabe? Apenas clientes querendo fragmentos espirituais Superfragments O que é essa parada? Ganha uma célula de energia Não dá para comprar nada Ok É demais Estou ficando cansado de caçar Quem sabe eu encontre algum lugar para montar uma loja num lugar úmido Deixa eu ver Aí é que é para melhorar Recebe 10% Não tem dinheiro para nada Tá bom Não tem dinheiro Sabe brincadeira comigo né irmão Ai Ai O que é isso? O que é do maluquinho? Você é um espírito certo, você é um fantasma Não, é sério, tem um lugar onde os fantasmas e os espíritos correm e brincam Tentei apostar corrida com um deles, uma vez não estou tão rápida As corridas, não vou rumor Ainda consegui na cagada Vem cagada Vem cagada Vem cagada O que é que eu estou curioso? Vai lá Vem cagada Vem cagada Ei, ei Não sei se dá pra pular, mas não dá Ah, não entendi muito a pegada da... Ah, é um bom Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu não vou aqui You shot Oh Um, 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 um. Um, 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 um O que é isso?